Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço Febre do Aço E o vídeo de hoje tá muito legal galera, que nós vamos falar deste punhal aqui ó, de 5 polegadas da cutelaria Simo Se você não é inscrito, você tá esperando o que caramba? Se inscreve no canal, mas não se inscreve depois não, se inscreve agora, porque ele é de graça É de graça, Thiago, eu vou me inscrever, é de graça mesmo E gostou do vídeo, dá um like, é um jeito que você ajuda e fortalece aqui o canal Febre do Aço E tá vendo o sino? Olha lá que belão de sino, ativa o sino Quando você ativa o sino, você recebe mais vídeos como este Bom, então chega de conversa, bora lá pra bancada que eu quero mostrar esse punhal aqui pra vocês e outros também É mano, então chega mais aí Esse daqui é o punhal de 5 polegadas coral com bainha da cutelaria Simo Ele vem nesse blister aqui, a vaca Por que a vaca, Thiago? Porque ele é feito de aço carbono com cromo vanadio E o meu eu já abri faz tempo, eu só tô mostrando como é que ele vem aqui no blister pra vocês, ok? E antes de mais nada, se você já gostar desse punhal aqui, ou sempre quis adquirir um punhal desse Use o código FEBRE20, que você tem 20% de desconto Pô, e 20% de desconto é grana? Então entra lá no site da cutelaria Simo, coloca o código FEBRE20 que você vai ter 20% de desconto Não só nesse punhal aqui, como qualquer outro material que esteja lá no site da cutelaria Simo Galera, esse tipo de ferramenta aqui é muito comum ser utilizada no norte e nordeste do país Mas nada que você também não possa utilizar, né? Ela tem diversas funções Uma das funções, eu não posso falar aqui porque tem um corte aqui do alcance Mas você já imagina o que que é por ter uma lâmina pontiaguda assim e afiada desta forma Já aproveitando, galera, ele vem com esta bainha aqui em couro mista com nylon militar Já na bainha você vê aqui, ó, 5, quer dizer 5 polegadas E na bainha aqui, por exemplo, do de 7, vem escrito aqui, claro, 7 É claro, né, Tiago? Mas é uma bainha em couro, ó, e um couro muito bom, muito bem feito Tiago, mas eu nunca sei como é que prende essa bainha aqui, ela é uma bainha esquisita Galera, ela funciona assim, ó, desta forma Por exemplo, você está com o cinto aqui, você vai tirar Primeiro você tem que tirar aqui o punhal da bainha Você tira ela daqui, ó, passa Você não precisa retirar o cinto, tá? Por isso que eu gosto desse tipo de bainha Passa a bainha aqui por dentro do cinto E aí você vem aqui, ó E vai prender aonde você soltou encaixando, ó Pronto, ela vai ficar firme aqui, ó Pode colocar de lado assim E conforme você aperte aqui, ó, esse cordão aqui, ó Cada vez mais que você aperta Mais firme, mais fixa a bainha fica no cinto E a bainha, galera, tem que ser uma bainha resistente como essa Porque imagina só, olha a ponta desse negócio aqui Isso aqui é muito pontudo, isso aqui é muito contundente Então, tem que tomar cuidado, porque você mesmo pode se ferir Então a bainha tem que ser resistente como esta Então, essa daqui você não vai ter problema nenhum Tiago, eu estou vendo que ele tem um fio aí Galera, ele tem um fio, só que é o seguinte, ó Punhal, ele não serve para cortar, tá? A função dele principal é afurar E olha só a ponta desse negócio Isso aqui parece que é uma faca quente da manteiga, né? Mas você vê que ele tem um fio também Não é muito comum em punhal Vou dar duas dicas aqui para vocês Para manter o seu punhal afiado Não só o seu punhal, como qualquer lâmina, tá? Pegue um toco de madeira assim, ó Mas que seja quadrado Desta forma aqui, ó E aí você vai colocar lixas Oitocentos, mil e quinhentos, três mil, cinco mil Simples assim Você vai vir com o seu punhal aqui, ó Desta forma E vai passar aqui, ó Assim, ó Simples, ó Passe Desta forma, ó Você vê que não faz muito barulho, nem nada Pois passar algumas vezes Venha do outro lado, mil e quinhentos Você vai ver a diferença que vai fazer Aqui, ó Esse punhal Do outro lado, três mil Também Você vê, ó Estou passando poucas vezes E depois, para finalizar Cinco mil Quer ver, ó Vamos ver se ele Pegou pelo menos um fio aqui, ó Maior do que estava antes, né? Ó Então, ó Ele faz um corte, ó Tá vendo? Ele faz um corte bem melhor Essa daqui é uma das formas E aí, para você manter ele afiado também A cima tem uma chaira aqui, ó São três tamanhos de chaira, tá? Tem essa aqui que é menor A outra maior E a outra chega até mais de 30 centímetros Você vai ter de diversos tamanhos, tá? Essa aqui, a menor Eu acho que é ideal Para o tamanho desta lâmina aqui É o tamanho certo Então, eu vou deixar até o link na descrição também Desta chaira aqui da CIMO Que é muito boa Mas esse aqui da CIMO Já vem afiado Como vocês viram Não vem tão afiado Mas ele vem afiado Se você passar numa chaira Ou numa pedra Você vai cortar muito bem Porque, afinal de contas Ele é feito em aço carbono E cronovanádio O cronovanádio Deixa a lâmina mais dura, tá? E deixa o fio bem mais assentado Você tem um fio bem mais limpo Então, isso daqui Além de cortar Ele perfura-se muito bem Então, você já imaginou só, né? Pô, Thiago Mas como é que é a espiga desse punhal aqui? Galera, é o seguinte Se vocês forem reparar aqui Tá vendo? A lâmina Ela vem aqui por dentro E esse cabo aqui É um cabo ergonômico Anatômico Só que ele funciona da seguinte forma Isso aqui são anéis, ó Tá vendo? São anéis coloridos Que imita a gente falar, né? Que é o coral O famoso coral São anéis coloridos Então, isso aqui é flexível também É difícil isso aqui quebrar, cara Você pode estocar ali à vontade Que ele não vai estourar, tá? O cabo vai se manter íntegro E ele possui essa guarda inteira Que serve pra você não vir com a mão aqui Em direção à lâmina e se ferir Então, ele é bem completo É um punhal completo Esse punhal aqui, galera No total, ele tem 23 centímetros E de lâmina, ele tem 12 centímetros e meio Ele na bainha tem 66 gramas E ele sozinho aqui Só o punhal, 49 gramas 49 gramas é leve pra caramba Então, ao você portar ele Com certeza, ele fica imperceptível Você nem vai sentir que tá portando Porque ele é muito levinho E se você quiser adquirir qualquer desses punhais Você tem que entrar com o código FEBRE20 Não é só punhal, não Canivete, qualquer outra coisa Da cutelaria Simo Esse daqui, eu abri aqui o blister Qualquer coisa que esteja lá no site Da cutelaria Simo Use o código FEBRE20 Pra você ter 20% de desconto Em qualquer material que esteja lá No site da cutelaria Simo Então, é um punhal bem interessante Aqui, ó Como vocês podem ver Eu tenho com papelão duplo Olha isso daqui, ó Só de relar Olha como é que eu tô segurando o punhal E ele tem o corte É isso que eu gostei dele Ele vem com um corte bom, ó Até você consegue, além de cortar e perfurar Então, ele é perfuro cortante E você também encontra outros tipos de punhal, ó Esse punhal aqui, por exemplo, ele é da Proc, tá? Ele é diferente porque ele tem um formato que é diferente Esse aqui, se você for reparar Ele parece aqui uma adaga, né? Galera, ó Como ele é de aço carbono Usa óleo Eu tenho que passar óleo Porque senão, você vai oxidar a sua lâmina, tá? Essa daqui eu usei, ó E não limpei ele É como é que ele ficou mais oxidado Então, tem que limpar e passar um óleo Esse daqui da Proc também, Thiago? Sim, senhor Ele também é feito de aço carbono, tá? Ele é bem flexível E o cabo dele aqui é a mesma coisa, ó São três, tá? São três separados Esse aqui são vários, tá? Esse aqui é mais difícil ainda de quebrar Esse cabo aqui, ó Mas esse aqui também, ele é bem flexível E ele é da Proc Outro punhal doido aqui, ó Que eu costumo usar também É esse aqui da Tauia Só que eu uso só pra um simples propósito, ó Pra arremesso Você já pode ver Aqui a ponta dele tá bem desgastada Ele tem um fio dos dois lados Mas não tem um fio como esse aqui, tá? Esse aqui tem um fio da... O fio da cima é bem mais contundente Mas esse aqui eu utilizo pra arremesso E ele, olha aqui, ó Eu já bati mesmo Ele é de borracha mesmo Ele é meio um full-tang mesmo Esse aqui tem um bom peso E ele é ótimo pra arremessar Então vou deixar também o link na descrição aqui De todos, todos os produtos Mas se você quiser um negócio de qualidade ali Que você vai ter pro resto da tua vida Você pode perguntar aí Tem gente que vai falar Nossa, meu vô, tem um desse aqui, ó Tem um desse daqui Esses punhais aqui, ó Isso aqui são bem resistentes E esse daqui da Semo Feito em cromovaná de aço carbono Vai te durar pro resto da sua vida Vai ficar lá pros seus netos e bisnetos Tá aí, ó Uma boa opção aqui Uma dica do canal Febre do Aço Muito bem, chegamos ao fim Espero que vocês tenham gostado E aí, gostou, mano, do punhal? Ó, Thiago, eu gostei, mano Pô, mó legal E ó, não vacila não Você tem 20% de desconto 20% é desconto, mano Então entra com o código FEB20 E tem desconto não só nesse punhal Como qualquer outro produto Que esteja lá na Cudelaria Cibo Cara, valeu pelo desconto Então usa lá o desconto, ó E não vacila, cara Se inscreve no canal Ele é de graça, meu É só se inscrever Aperta aí esse negócio aí E gostou desse vídeo? Dá um like É um jeito que você ajuda E fortalece aqui o canal Febre do Aço E lembra do sino Pra que esse sino, Thiago? Ativa esse sino aqui, ó Porque quando você ativa esse sino Você recebe mais vídeos como esse Não precisa ficar triste que acabou Vai aparecer aqui vários kites É só você clicar em um deles E continuar assistindo o canal Febre do Aço, tá bom? Então um beijo no coração Fica com Deus E até a próxima Uou! Tchau! Tchau!